E aí 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 E se achar a dança do Thiago legal gente por favor comenta aí embaixo que não né Thiago pare de dançar por favor não dança mais pra gente Ó seguinte eu vou estar viciado em dançar Seguinte a gente tá aqui em cima puxa essa cortina aí inclusive que ela está lá embaixo e o que que vai acontecer né, elas chegaram no canal já tirando onda já me trolando, trocando de um lugar com a outra que eu nem sabia que tinha trocado só no final que eu descobri que tinha trocado Imagina a mãe um aperto que deve passar né Será que, depois eu quero perguntar pra elas será que já trocaram de lugar na escola Eu sempre tive essa curiosidade, né A prova, aí é uma matéria que você não sabe Aí vai ser troca de lugar, ah meu filho se eu tivesse gêmeo é porque Deus não dá asa à cobra e nem asa às gêmeos também Amém! Vamos lá, hoje é dia de trolar essas duas, que inclusive tá ali embaixo, deixa o Thiago abre a cortina aqui pra mostrar Eita! Tá olhando? Ela nem sabe o que ela tá fazendo Ela só não vai fazendo qualquer coisa, gente Então vamos lá bater no papo, não para de amarrar o cabelo Qual que é qual, hein? Não sei! Vocês que estão vendo de longe, né, que estão vendo aí da tela do celular ou da TV, vocês vão demorar mais tempo ainda pra decorar aqui E o que que vai acontecer? Como quando elas chegaram elas já me trollaram, eu falei, gente, agora eu vou trollar elas Só que a gente vai trollar com um tipo de trollagem que vocês adoram porque a gente vai ver exatamente como elas vão reagir Eu e o Thiago vamos brigar E a gente ficou pensando qual ia ser o tema da briga Qual ia ser o tema da briga E eu pensei que vai ser que o Thiago não gravou alguma cena dos vídeos que a gente tava gravando hoje E o vídeo ficou sem pé nem cabeça e por conta disso a gente perdeu um vídeo Então eu vou virar e falar Thiago, o Bruno, né, que é nosso editor Dá um oi aí, Bruno Me mandou mensagem e perguntou cadê o arquivo do vídeo do balde Do balde Eu vou falar, cadê o arquivo do vídeo do balde Aí você vai falar, ué, tava tudo lá e tal Aí você pode virar e falar Já sei, você vira e fala assim Então, eu não ia te falar porque tava no meio do vídeo Mas eu acho que uma parte não filmou Horrível Aí quando você me falar que uma parte não filmou Eu já vou ficar muito puto Nisso a Luiza, já vamos dar a Luiza sentar lá também Vai dar certo? Não sei Tipo assim Você vai primeiro, eu acho Tipo, você vai primeiro e já senta lá A Luiza já tem que tá lá pra apoiar umas caribocas junto com as meninas Porque a Luiza acha que tem que tá fazendo aquela coisa meio tipo assim Não, gente, relaxa, às vezes ele é assim mesmo E eu quero chegar muito explosivo, sabe? Eu quero gritar Eu vou puxar um pouco Eu vou puxar um pouco pra Luiza e pras meninas e falar assim Vocês tão ouvindo isso? Tipo, não fazer isso Chegar pra Luiza e falar assim Você sabe como é que ele é? Ah! Ele é sempre assim E eu quero... Imagina aí você vira e estando assim Quase meninas, quase gêmeas Você pode querer falar assim Se eu fosse vocês fugirem enquanto vocês puderem Verdade! Então, ó, aqui ó Deixe seu like Se inscreva no canal Vídeo todos os dias Se você tá perdendo alguma coisa e continua assistindo Comenta aqui embaixo mais coisas que vocês querem ver Vídeo com as gêmeas, vídeo com os flops, vídeo com quem vocês quiserem Inclusive até agora não me revelar quando os flops vêm Mas se Deus quiser eles vêm Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Rápido Eu entrando no quarto da gêmeas sem nem ser convidado Seguinte, menina, vem cá, vem cá Ó, ele e o Thiago Vamos fazer uma trollagem com as minhas E eu quero uma ajuda sua O que você quer saber? Vamos fazer uma trollagem um dia Eu vou brigar com o Thiago Porque ele perdeu algum arquivo de um vídeo A gente falou que parece um vídeo do balde Então eu vou chegar falando assim O Bruno me pediu um arquivo que tá faltando Você sabe que tá no seu celular? Aí ele pode vir aí e falar assim Ah, então, é que eu esqueci de te falar Eu achei que não tava filmando Mas eu fiquei com medo de atrapalhar no meio do vídeo E aí eu vou fazer um Huawei Eu quero que você já fique sentada lá Você fazer umas caras e bocas já O Thiago também já vai estar sentado E eu já vou chegar fazendo barraco Te xingando, brigando Te xingando, é Nossa, elas vão ficar muito assentadas Não, elas vão ficar com muita vergonha também, eu acho Não Igual quando você é, tipo, amigo e tá na casa do... E os pais começam a brigar e ficar sentado tipo assim Nossa, gente, eu ia ficar com uma vergonha estranha Porque ele fala assim Deus, sua voz, se for da tua vontade, me leva dessa terra Me tira, me some Nossa, mas o seu papel é só esse, tá? Confio na sua atuação Agora eu tenho que ir lá esconder esse celular Tia Líder Hum, gringa Respeito, garante É, eu vou tomar desconto um negócio muito rápido que eu já fiz Oi Ui Fui eu O Bruno tá me pedindo um vídeo Que ele tá editando o vídeo do... Do... Do balde E ele não tá achando um dos vídeos Tá Vê se tá no seu celular Não 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 te falei isso na hora que a gente tava gravando aqui Mas cortou grande parte desse vídeo Como assim? Porque não... Eu não... Eu não pensei na hora de gravar Não, mas aí a gente pôs em pedaço o vídeo Mas você não avisou Porque tava no meio da gravação Tava... Já tava molhado Mas a gente... A gente molha em vão Todo mundo molhando e aí Perde o vídeo agora Não Mas eu... Eu ia parar, se eu parasse no meio da gravação Se eu ia começar a me xingar Mas é melhor você me avisar Que não tava gravando e a gente gravasse Nem que fosse tudo de novo Igual acontece com vários vídeos A Luisa sabe? Agora perdeu um vídeo inteiro Que a gente ficou encharcado As meninas molharam Tiveram que secar o cabelo Não é brincadeira, né? Não Não é brincadeira Não, mas Lucas Vem cá Vamos conversar Aí vai fazer o vídeo amanhã Amanhã a grade lotada de vídeo Tá? Mas você concorda comigo Que tudo Tipo assim... Eu tenho que... Pensa se esse vídeo não tá aí Dá uma olhada Não tá, não tá Eu já ouvi Você já sabia que esse vídeo não tava? Eu tava escondendo então também Que você não tinha gravado Porque se eu te falasse ele agora Você ia ficar alegoso Peraí, rapaz É brincadeira É brincadeira É brincadeira É mais fácil me avisar quando for assim Porque não é tempo perdido Você sabe que o nosso tempo é assim As meninas estudam de manhã Não dá pra gente ficar inventando Entendeu? Ai, você viu na hora que não tava gravando Você viu Tá, mas se eu te falasse na hora A gente tinha mais um vídeo pra gravar Se eu te falasse na hora Você ia fazer pirraça Você já faz Pirraça Tá bom Me fala... Luísa A Luísa tá aqui A Luísa tá aqui Luísa, me poupe não Pelo amor de Deus Olha aqui Não Ah, me poupe Quem tá errado na história Quem não filmou Quem viu que não tava... Se ele tivesse realmente não visto Que não tava filmando, ok Agora ele assumir Não vi que não estava filmando E aí eu tava pra te falar Dava pra me falar Eu vi depois Eu vi depois Não Nossa, e a gente brincando ainda Na frente das meninas Olha que necessidade Nossa, é brincadeira Brincadeira, brincadeira Não, mas sabe o que você não entende? Você não entende Fica a responsabilidade De eu gravar De mandar pro editor Você vai virar as costas, Sandro? Nossa... Será? Eu peço até desculpa Você não tem nada a ver com isso Mas, Luísa, você viu? Você viu? Tipo assim Se eu falo naquela hora Mas... Mas... É complicado, né? Você teve tempo pra falar, Luísa Continua falando de mim mesmo Pelas costas É, mas... Você sempre é desse jeito Lula Chegar pra... Chegar pra... Chegar pra conversar É sério Ele não quer conversar É isso Não preciso Não, é porque ele é assim Ele é assim Ele é desse jeito Gente, calma Se der até 20 grava de novo O vídeo É... O negócio é que não precisa Ficar brigando Não precisa de 20 grava de novo Gente, eu tô aqui de cima Assistindo essa treta As meninas tão sem entender nada Lá embaixo Eu acho que eu vou passar com a mochila Falando que eu vou dar uma volta Ele é possível Ele não vai gravar Não, você podia ter falado com ele Que não tava gravando E começar a gravar de novo Só que... O que você não fazia, né? Acontece Deixa, deixa Agora deixa quieta Não, mas até as meninas Não Você quando fala Você tá com razão, não Porque você podia ter falado É, elas vão ficar defendendo Não, eu não tô sem voz dele Ele tá muito errado De gritar com você Não pode acontecer Não tem necessidade Mas... Não fica falando Eu sei que você não Ele parou, né? Não, gente Os dois tem um ponto negativo Você tinha que falar Não, olha o Rogério Não precisava ter estressado Vou pegar minha mochila Colocar um chinelo Eu vou falar Ai, cansei Vou dar uma volta Tô precisando desestressar Não sei se eu volto também, não O que me irrita é isso, entendeu? Porque vocês concordam com ele A pessoa chega aqui Pra conversar Vê nas costas Ô, Thiago Não, não precisa Não, não Não vou ficar envolvendo Não vou ficar Não vou ficar Eu não aguento Porque é isso Ria toda vez Participa de mim É isso que eu não aguento Tem que ser sempre pra cima de mim Nunca sobe Ok Nada de errado Eu errei Mas nunca sobe pra cima de você Ou nunca sobe pra cima de ninguém Não, gente Eu vou Desculpa, gente Ah, não Deixa eu falar uma coisa Eu vou dormir em casa hoje Mas amanhã eu volto É só porque eu não vou passar estresse Não, gente Gente, não tem nada a ver com vocês Por Deus, vocês sabem É só porque eu não vou passar estresse de verdade Ok, não Ok, não Ok Olha o show Olha o show Olha o show que ele faz Peraí, quero aí, gente Calma Não, aqui É assim É assim É assim Ele é assim Precisa Eu falo Faz show Faz show pras meninas mesmo Faz show que elas estão adorando Pode fazer mais Faz show Não 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 Isso Mas você também, velho É porque Você também Você também Você também Você também Trollagem Trollagem A galera é papo! Ô gente, comecei a falar com elas, o que vocês acham? Eu tava lá de cima e falei, gente, o Thiago não tá falando a boca O Thiago continuava botando pilha Você tava falando, falando, a Luisa chegava e você falava Gente Eu não tô entendendo nada Por que pra mim no final? Eu vou pegar a boca Eu ia embora, gente, eu com uma mala de câncer Eu ia embora Tchau, gente Eu vou dormir lá em casa Ai, gente, é óbvio que a gente vai deixar barato, né? Vocês já chegaram me trollando e ia trollar vocês Logo eu, que as pessoas sabem que adoram uma trollagem Pode ter volta, pode ter volta Inclusive, espero que comece uma guerra de trollagem entre a gente Que eu tô pronto, tá? Vocês podem armar que vocês vão saber com quem vocês estão lidando Ouviu? Então é isso, tá, gente? Tô indo embora Tô indo embora pra um lugar melhor Agora, já que eu fiquei pensando Como que seria se fosse de verdade aí? E elas ficavam meio assim Será que eu falo alguma coisa ou não falo nada? Não, mas elas estavam até destremidas em trona Elas estavam tipo assim, elas vão resolver isso aqui Não, gente, cada um tem um ponto negativo E tem isso aqui A outra foi uma vez em direito O Thiago quase começou a brigar com ela Ela falou, quem é você, minha filha Pra falar do meu temperamento Gente, não, bate aqui Bate aqui, trollagem de boas-vindas Parabéns, entendeu? Ó, um grande beijo pra vocês Vídeos aqui todos os dias Eu tô cansado de carregar essa mochila Que eu não tô indo em lugar nenhum Nem iria também Até parece Eu ia ficar bem lá em cima Puto, gritando Mas eu ia ficar lá em cima Um beijo Até amanhã Porque tem vídeo todo dia Assiste aí, acompanha tudo Tamo junto, valeu! Tchau! 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 Tchau!